INSTANT GAMING STEAM ORIGIN YOU PLAY BATTLE.NET 35% e 70% desconto em jogos sabe mais em www.instant-gaming.com COMBATÓS Boas santaquem, falou过, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui na canal Seja no video de um video de... agaaaa.. não serito aqui um video de Team pvp... pois e Eu na gravaquinha tenho aqui, tenho aqui o.... sei.. Ciber Dracula O NOOBE em pvp como é que ele é o gaming pt pessoal Deixa eu ver eu ee Eu to abugado porque eu consigo dar Titch, não posso esquecer disso. Cuidado, olha aqui os dois filhos da puta. Solitário, solitário. Ai, ai, isso é combo combo. Isso é morte duplo. Corre isto. Ai, também has que andar no... Tu também morre isto. Vamos xerxes. Bora, bora, bora. Na 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 na. Oi, oi, oi. Deixa-me aqui. Eu quero fazer a tática de abadalhó. O que, mano? Eia, mano. O que, mano? O que? Como é que eu não consigo matar? Faço filmes. Ai, ai. Eu to abugado, eu consigo dar Titch, não sei porquê. Eita porra que isso é que eu levei. Ok. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Puta puta. Olha, filha da puta. Olha, filha da puta. Escapamos? Abrilhá-nos mesmo, põe-nos para trás, troca. Pronto. Pronto. Já não vamos checos, já não vamos checos, já não vamos checos. Já não vamos checos, mas molhados também não vamos. Só vamos estrislados, mano. Sal, eu vou só fazer dois porque isto demora sempre muito tempo, Sal. E pronto. Ai. Eu vou te levar dois. Bora, bora, rei. интересно. Espera ai. Espera ai. Espera ai. Agora por baixo, por baixo, rei. Atras, atrás. Só assim por trás. Só falta esse. Só falta esse. Só falta esse. Chupa-me os caralhos. Boa, boa, boa. Verão. Isto até é o Noob do Leo ganha. GG. Olha. Reis, ai. Nananananananana Uh! 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 Sai meu! Bora! Já está? Oh! Ganho! Ohhhhh! Ohhhhh! Pessoal este foi muito vídeo e nós vamos a... Pronto, vamos a este Ah, vamos agir se isto vai demorar muito Se demorar muito pessoal desculpa, mas vou ter que terminar Eu estou a tentar fazer aqui em seguida mesmo Bem mal badalhoca Tipo... Oh, mas tudo bem? Oh! Dem-san! 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 Oh! Eu consigo matar aqui este gajo! Meu Deus do céu! Epicamente! Epic pessoal! Eu jogo bué! Epa! 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 Faca! Filha da puta! Morto! Está morto! Morto! Oh! Oh! Bom pvp! Tem que ir a secos! Uma flecha nos cornos! Outra flecha no cu! Uma nos croto! O que é roto? O que é roto? O que é roto? O que é roto? Ajuda-me! Está morto! Oh! O que é roto? O que é roto? O que é roto? O que é roto? Fácil! Pessoal! O que é roto? O que é roto? Eu próprio gosto de ver os meus vídeos a sentar festas Eu tenho que ouvir isso Chupa-me o caralho Chupa mesmo Chupa arregássimos na assadeira mesmo Ok ok Eu troco sempre a cana de pesca para o 2 É muito melhor Isto é muito S Queres ver? Olha o gesto da puta Ganava ai foda-se Olha o gajo Olha o gajo Morrestes Mata-mata Mata-mata Estes vão secos Estes vão secos Chupa-me Só os primeiros é que não foram secos Ok Já lhe acertei duas O da ponta deve também já estar a perder uma boa vida E ai pá Só ver as flechas Espera-me Ajuda-ajuda-ajuda Como é que ele me tira toda a vida Como é que ele me tira toda a vida Como é que ele me tira toda a vida Já não vão secos Já não vão secos mas também não vão amolhados Espera ai Espera não vá já Agora vou uma rocha Acho que lhe acertei uma Bora 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 Oh pá bora já assim Não me deis perder esta queijo Bora 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 queijo bora Ai meu Deus Ai meu Deus Atei Queijo Atei 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 Queijo Atei 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 Ele ainda não tem nenhum vídeo porque o PC dele ainda é off Não quero ouço Ele irá comprar um PC novo Se gostou que ainda não vou passar pelos canais parceiros Guerreiros foi incinível O que foi isso? Fiquem bem pessoal